Oi, espero que esteja tudo bem com você, aqui é o Léo Santos, o seu amigo das noites com mais uma mensagem, oh meu Deus, Senhor, Pai de minha vida, hoje só quero agradecer-te por tantas bênçãos, por tanta luz e também pelos desafios. Hoje, tive mais uma oportunidade de perceber a fé, hoje entendi um pouquinho mais do quão ignorante eu era e até do quão ignorante eu sou, nas vezes que eu não consigo respeitar a fé do outro e só acredito que a minha fé é importante. Senhor, hoje, em meio a uma situação, em meio a um momento, em meio a uma comemoração, senti você presente de formas intensas e sim, meu Senhor, eu não estava no meu ambiente, eu não estava próximo das bases religiosas que eu me apoio, foi interessante te sentir lá e ao mesmo tempo me senti bobo e pequeno, pois percebi mais uma vez que julguei por diversas vezes, erroneamente, muitas pessoas inocentes. Então peço a você, meu Deus, que nos ajude, a mim e a esse irmão que está ouvindo agora, que nos ajude a respeitar as outras religiões, que nos ajude a respeitar as outras crenças, que nos ajude a respeitar as outras formas de pensar. Meu Senhor, Tu está presente em todos os lugares e hoje entendi mais um pouco que o Senhor só quer fé, confiança e amor no coração. Senhor, lhe agradeço por mais essa oportunidade e peço que continue cuidando dos nossos corações. E a você, meu irmão, minha irmã, compartilho com você essa conversa com Cristo, com Deus, como forma de convite, para que nós caminhemos juntos para um futuro que o meu coração acredita sinceramente que será um futuro muito melhor. Sim, futuro esse, onde nós conseguiremos nos respeitar. Respeito este, que dará mais conforto, mais paz e que proporcionará momentos mais iluminados para todos nós. Porque acredito que quando nós perdemos tempo com a vida do outro, nós estamos esquecendo da nossa própria vida. E é por isso que eu desejo todo o amor do mundo, todas as experiências importantes e todos os desafios necessários. Pois, assim que você superá-los, assim que você sentir a brisa no rosto, assim que você sentir o sorriso de Cristo ao pé do ouvido, você terá atendido que conseguiu superar mais uma fase e que estará usando muito melhor o seu tempo que antes. Pois, só seremos felizes quando o outro estiver feliz. E só conseguiremos sentir essa felicidade pelo outro, quando o nosso coração estiver mais brando, mais calmo, mais alegre e mais respeitoso. Convido a você a prosseguir. E convido a você a respeitarmos o nosso diferente. Pois aquilo que tanto me incomoda no outro, está mal resolvido em nossos corações. Que Deus te abençoe. E muito obrigado a você que está ouvindo até agora. Um beijo no seu coração. Um abraço com cheirinho de carinho. E o projeto de despertar está de volta mais firme do que nunca. Se quer continuar ouvindo as mensagens, temos uma nos dias de quarta-feira. É só me avisar que eu adiciono você na outra lista. Que Deus te abençoe. Luz e paz. Que Deus te abençoe. Amém.